Aqui no Rio, Botafogo e América empatam de 1 a 1 e facilitam tudo para o Flamengo. O Botafogo fez 1 a 0. Serginho fez jogada individual e cruzou. Cláudio Adão meteu o peito e marcou. O América empatou no último minuto. Passe de Carlos Henrique. Falha da defesa e chute forte de Porto Real. Final, Botafogo 1, América 1. Botafogo 1, América 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 1